Se quiser jogar, vem, vai ser sim ou não, oh não, oh não, oh não, oh não E tu lo sabes que me gustas, dale, mueva el cuerpo suave, come here, yeah, yeah, yeah Báilame que quiero verte, posa conmigo en sexy, no se si volveré a verte, pero voy a disfrutarte Báilame que quiero verte, posa conmigo en sexy, no se si volveré a verte, pero voy a disfrutarte Solo tu, tu, tu me enloqueces, y solo tu, tu, tu te mereces, que te diga al oído las cosas que me exitan, lo que el niño necesita, baby Não me encosta, não me beija, só me olha, me deseja, quero ver se você vai aguentar, a noite inteira sem poder me tocar Todo pode acontecer, vai ter que pagar pra ver se vai rolar, se é pra valer ou não, pode ser só diversão Mas a minha intenção, não vou dizer, só vai escalar, se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem, vai ser sim ou não, oh não, oh não, oh não, oh não Se queres tocar, vem, que quiero tocarte, e aqui mismo dármelo, no digas que no Báilame que quiero verte, posa conmigo en sexy, então segura a tensão, muita tensão, minha intenção é sedução Solo tu, 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 tu me enloqueces, y solo tu, 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 tu mereces, baby Cê tá querendo sim, mas pode ser ou não, 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 oh não Tudo pode acontecer, vai ter que pagar pra ver se vai rolar, se é pra valer ou não, pode ser só diversão Mas a minha intenção, não vou dizer, só vai saber, se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem, vai ser sim ou não, oh não, oh não, oh não Se queres tocar, vem, que quiero tocarte, e aqui mismo dármelo, no digas que no All right, all right, I need time, Maluma, Latino, Brasil Ok, baby, muévelo, mami, muévelo, it's for me, baby, baby E aí 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 Obrigado.